E nesse vídeo irei trazer para você o cartão que mais aprovou em 2021 e também o cartão que mais continua aprovando em 2022, tá bom? Aprovando até mesmo negativados. É isso mesmo, galera. Então, antes de começarmos, roda a vinheta! Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX, tá bom? Obrigado a você que já é inscrito aqui no nosso canal. Seja bem-vindo mais uma vez. E você que ainda não é inscrito, que está aqui pela primeira vez, mas que gosta aqui do nosso conteúdo, já aproveita para deixar o like nesse vídeo para fortalecer e também para se inscrever no canal. E ativar as notificações, tá bom? Quero lembrar que toda terça, quinta e domingo, a partir das 19h, temos novidades aqui no canal Silveira CX. Bom, galera! E hoje nós iremos falar sobre o cartão que mais aprova pessoas com nomes negativados. O cartão Santander SX, é isso mesmo. Recentemente, ele substituiu o lugar do cartão Free, que era o antigo cartão do Banco Santander. E agora vem com mais possibilidades e mais novidades aí nesse cartão, tá bom, galera? Então, confira todos os detalhes comigo nesse vídeo. Chegou o cartão SX, a novidade do Banco Santander que tem dado o que falar. Cartão internacional e cheio de benefícios. Com ele, você tem a partir de R$ 250,00 de limite e descontos em vários parceiros Esfera, né? Para quem não sabe o Esfera, ele é um programa aí de benefícios do próprio Banco Santander, tá bom, galera? Quer mais? Com ele, você tem o dobro de possibilidades de zerar anuidade. É só escolher como, gastando R$ 100,00 em compras por fatura ou cadastrando e mantendo o CPF celular como chave Pix, né? Essa é uma das formas aí que você tem de zerar anuidade, ok? E ainda, você abrindo uma conta no Santander, sua renda mínima para pedir um cartão cai de R$ 1.045,00 para R$ 500,00. Você pode não pagar mensalidade e contar com serviços essenciais e 10 dias sem juros no limite da conta. É, pessoal, para quem não sabe, você pode pedir seu cartão através do site Santander sem precisar abrir conta, tá? Porém, você tem que ter uma renda mínima de R$ 1.045,00, tá? Para poder estar solicitando seu cartão SX. Já para quem é cliente aí do Santander, né? Para quem é correntista, a renda mínima necessária é de R$ 500,00, tá bom? E uma vantagem bem top aí que eu acho, galera, um diferencial bem bacana aí do Santander, é o limite do cheque especial, né? Esse limite que você pode estar utilizando aí durante 10 dias, tá? Você pega e empresta esse valor e você pode pagar até 10 dias. E não será cobrado nenhuma tarifa, né? Nenhum valor aí de juros em cima desse empréstimo. É bem interessante, né? Diferente aí de muitos bancos que te emprestam e não te dão essa possibilidade aí de devolver o dinheiro depois sem juros, né? Para mim, um dos principais pontos aqui do Santander. E deixa aqui seu like abaixo, tá, galera? Se você está gostando do vídeo, se você tem interesse aí em estar abrindo uma conta aí no Banco Santander, né? Em estar solicitando seus cartões, ok? Vou deixar aqui na descrição o link para você estar abrindo aí sua conta e adquirir todos esses benefícios que o Banco Santander oferece para você, tá bom? Bom, pessoal, eu falei sobre as duas formas de ter isenção aí na anuidade do cartão SX, né? A primeira é acumular R$100,00 em compras por cada fatura, galera, tá bom? Você fazendo isso, você fica isento da anuidade do cartão SX. E a outra forma, né? Que são exatamente duas formas. A outra é você manter o CPF e o celular como chaves Pix, né? No Santander, tá bom? E isso também vai te isentar de pagar anuidade. E a respeito do cartão SX Online, você pode também utilizar na internet para fazer suas compras, tá, galera? Antes mesmo do cartão físico chegar, né? É bem legal. No momento que o cartão é aprovado aí com o valor do limite, você já pode solicitar os dados do cartão virtual e fazer suas compras pela internet normalmente, ok? Bom demais, né? E ainda você tem descontos para comprar e curtir os parceiros Esferas, né? Aí do Santander. Que é, por exemplo, aqui tem o parceiro Centauro, né? Tem a Natura, tem a Americana, tem o Fast Shop e muitos outros, né, galera? Uma variedade aí de empresas parceiras do Santander Esfera, né? Bom demais. Sem contar que você ainda ganha todos os benefícios exclusivos da bandeira Visa, ok? Principalmente você pode estar cadastrando o seu cartão no próprio site da Visa. E você vai estar adquirindo todos os benefícios que a sua bandeira oferece, né? E quais são as chances de ganhar mais limite, né? De estar aumentando seus limites aí ao longo do tempo. Confira os comportamentos que podem ajudar a aumentar o limite. Pagar o valor total das suas faturas até a data do vencimento. Atingir o valor mínimo de compras por fatura do seu cartão, né? Como eu falei anteriormente, o valor mínimo é R$100. E manter o seu CPF sem nenhuma restrição, né? Sem nenhum apontamento, tá, galera? Tudo certinho, tudo em dia. Você pode aí, em três meses, estar aumentando o limite do seu cartão, ok? Muito bom, galera. Para mim, um dos melhores cartões aí da atualidade é o USX do Banco Santander, tá bom? Ele aumenta muito rápido o limite e aprova muitas pessoas com nomes em restrições, né? Aprova demais, tá? Vocês podem pesquisar aí no YouTube e ver que o USX é o que mais aprova aí pessoas com nomes negativados, né? Com limite inicial a partir de R$250. E para estar aumentando aí é muito fácil, tá, pessoal? Basta fazer movimentações na sua conta, né? Pagar suas faturas em dias, trazer seu salário aí para o Santander e também estar pagando seus boletos, né? Tudo isso vai gerando um histórico de relacionamento com a instituição, tá bom? E logo, logo eles estão vendo aí essas análises e acabam aumentando seu limite. Liberando cheque especial, liberando financiamento e também limites de empréstimo, né? E eu te garanto com toda certeza que o cartão SX do Santander é o que mais aumenta o limite de pessoas, tá, galera? Vocês podem estar conferindo aí no YouTube que um dos cartões que mais aumenta o limite é o cartão SX do Banco Santander, né? Praticamente de dois em dois meses ele está aumentando o limite aí de muitos clientes. Vou deixar também na tela final um vídeo que fiz recentemente a respeito aí da poupança Santander, tá, galera? Mostrei aqui o passo a passo de como abrir e depositar seu dinheiro aí na poupança do Santander de forma rápida e segura, ok? Rendendo até 0,5% ao mês, tá muito top esse vídeo, tá bom? Vou deixar aqui na tela final e não deixe de conferir. E só lembrando mais uma vez que toda terça, quinta e também aos domingos, a partir das 19 horas, temos novidades aqui no canal, tá bom? Vou deixar o link do Santander para você estar entrando aqui e abrindo sua conta de forma simples e rápida, sem pagar nenhum centavo, tá bom, galera? Forte abraço para vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus